Olá, sejam muito bem-vindos hoje à bela Decor House. Gente, hoje nós que vamos receber vocês e vocês vão fazer um passeio aqui por essa loja linda que está se enfeitando, 24 de outubro, 24 de outubro, 1694. Entra na nossa casa para a gente deixar a casa de vocês cada vez mais linda. E a gente vai mostrar para vocês, vamos fazer um tour aqui pela loja, então vocês vão entrar conosco. A bela Decor House, ela faz tudo dentro de uma casa, não é? Exato, exato. Desde os planejados, que a gente constrói os móveis de acordo com a necessidade, de acordo com o espaço dos clientes, seja cozinha, seja dormitório, seja home theater, esses maravilhosos que a gente mostrou para vocês, desde os móveis soltos. Tudo. A gente pode largar a chave aqui e esquecer. É isso mesmo. Então, vamos andando por aqui e a gente já vai se deparando com essa poltrona incrível. E ela é giratória também, não é, Douglas? Ela é giratória, ela é assinada do Fabrício, é fantástica essa poltrona. Ela tem essas tiras em couro e a gente adora poltrona, tem poltronas de tudo. Não, e esses puffs aqui bem na entrada, Douglas. Esses puffs são coringa, né? São. A gente se adapta para qualquer decoração. Não, e a gente vai criando espaços. É o que eu acho legal aqui na Bela do Fort House, que eles têm tanto um mobiliário assim, mais contemporâneo, não é? Isso. Até aquele com uma pitadinha de clássico. De tudo um pouco, né? Olha essa mistura incrível, que eu adorei. Aqui a gente vê o Capitonê, tem também a poltrona lisa, nesse azul petróleo está incrível. Essa é a poltrona corona, ela se adapta muito bem aos espaços, porque ela é super confortável, né? Sim. Eu já quero essa cozinha com essa ilha. Aqui, olha como a gente fica poderosa aqui dentro. Eu vou planejar com a nossa casa. Essa ilha da Cátara, né? Essa aqui é fantástica mesmo. A gente faz... Essa cozinha, ela está com um conceito mais atual, né? Sim. Com as portas, elas são todas com fecho-toque, você vê que não tem puxador nenhum. A detalhe do granito que sai da parede, que é um preto absoluto. Tem aqueles móveis recuados ali, então fica bem bacana. Isso aqui vem tudo pronto daí. Entregamos completo para o nosso cliente. Ó, o aparador, aquela poltrona bacana para a gente sentar e se perder na série, né? Relaxar, relaxar, relaxar. Essa aqui é uma parte que me encantou quando eu cheguei aqui na loja, porque eu gosto muito daquela decoração legal de casas americanas. Eu acho que ela lembra muito isso, não é? Tem exatamente esse estilo. O ripado, a iluminação LED, o mármore, que tem até a lareira ecológica. Tem até a lareira. E essa aqui é? Essa é super confortável. Não, olha que poltrona linda. É? É lindíssima. Não, ela é linda. E ela não é aquela coisa assim, que tu vê essas poltronas maiores, aquelas coisas assim gordas, não é? Sem graça. Ela tem um super design. E o que é isso aqui? Além de lindos, são extremamente confortáveis, né? Essa é a poltrona costela. Olha que linda. Essa é famosíssima. Gira ela para mostrar o detalhe das costelas. Não, gente, olhem o que era isso aqui. Está explicado porque ela é costela, né? Você vê os detalhes das madeiras. Então, essa aqui... Não, e uma peça dessas, até para quem tem uma decoração mais clássica de fazer a mistura, fica muito bacana. Fica muito bacana. E esse sofá aqui, bem slim. Senta aqui, Douglas. Que hoje a gente não vai ter tempo de subir e mostra tudo. Você vê que o sofá você senta, você se abraça nele, né? Se abraça. É fantástico. E ele é bem slim nas laterais, não é? Não é uma coisa assim que parece que vai ocupar muito espaço. Sempre se preocupar, então, além de ser conforto, tem um design bacana. Claro. Está lindo. Os detalhes nos pés dele também são de metal. Então, você pode fazer dourado, pode fazer bronze, pode fazer... E o couro pode ser várias cores. Claro, claro. Pode ser couro ou tecido. O cliente escolhe o acabamento. Não, show. A gente termina, então, a nossa matéria. Aqui nessa mesinha aqui, linda. Ali na mesa. É uma mesa, assim, que eu acho que faz a diferença numa decoração, não é? Tanto essas mesas, centros, laterais aqui, isso tudo você consegue montar a casa inteira aqui na Bella Decor House. Gente, são duas Bella Decor House aqui em Porto Alegre, uma na Ipiranga, número... 7150. 7150. E a mais nova Bella Decor House aqui na 24 de outubro, em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Tem estacionamento, tem tudo pra casa da gente. Vem pra Bella Decor House, se sinta em casa, toma um cafezinho com a gente e a gente planeja o espaço dessa casa. É isso aí. Eu já tô em casa. Vem vocês também aqui. Vem.